Você recebeu ali para as famílias que você vai encontrar E você vai receber uma lembrancinha E lá estará uma lembrança também E domingo, nesse horário, nós não teremos missa aqui No próximo domingo Nós temos a missa das oito E não teremos a missa das dez Porque a missa será às nove horas Lá na Sagrada Família E depois da missa nós desceremos em procissão Caminhando, cantando Até a catedral E lá o bispo dará a bênção para todos nós E retornarmos Daí você pode dizer assim Ah, mas o meu aluno como é que fica, não tem problema Você vai para a sua família Os outros que podem em caminho conosco E você que está dirigindo o levo Para atrás da concessão Nós vamos descendo e lá você pega a sua família E retorna para a sua missa Em nove horas nós participamos Da Santa Missa Lá na Sagrada Família Para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível Você Reze essa intenção E no sábado Ah, mas se eu posso entrar caminhando ali Claro Só tomar cuidado com os carros que estão ali Entra ali Já está os irmãos da pastoral A família Já está também o pessoal da reclamação Está os ministros Todos que estão aí juntos O acolhê-los E eles farão para vocês Pedindo ao Espírito Santo Que possa ungir-nos com esta oração Para edificá-los no lar da família Que você vive Que você mora E que você amiga Então, com esta entrada da Sagrada Família Nós celebramos com alegria A abertura na paróquia Depois pediremos a bênção Para a Adriana O Ricardo A Paula E o Silvio Ficaram até agora Com os coordenadores Depois eles se reuniram aí E eles passaram As recompensas Para os dois Então, agora nós estamos Começando com alegria Este tempo novo Da semana Na sombra Da família Vamos citar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a cunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco E em nome do Senhor Jesus Que nos reuniou a morte de Jesus Nos coloquemos prontos Para que Ele nos dê a graça E nos ofereça E nós assim a recebamos A sua divina misericórdia Passamos um sorte No momento em céu